Olá, boa tarde, meu nome é Filipe Monteiro, sou morador aqui de Campo Grande desde quando eu nasci, tenho 25 anos e sou estudante de Direito. Eu vivo muito a dificuldade que a Zona Oeste tem de se locomover, seja para ir trabalhar, que a gente enfrenta às vezes engarrafamento na Avenida Brasil, na hora de pegar um trem, ele é lotado, os intervalos são muito grandes e na hora de voltar a noite, o intervalo também é péssimo, o trem acaba cedo, se você morador da Zona Oeste precisar de cultura, teatro, quiser ir até o centro da cidade, na hora de voltar, passou de 10h30, você não consegue voltar. A Zona Oeste tem hoje quase meio milhão de habitantes, somos a maior população do estado do Rio de Janeiro na concentração de bairros e por que nós temos que sair da Zona Oeste para procurar, seja um equipamento cultural, seja simplesmente uma praça acessível, com ciclovia, com acesso para pessoas, por que que hoje o morador de Campo Grande, Santa Cruz, Barra de Guarativo, ele tem que se deslocar até o centro? São 50 quilômetros, são quase 50 quilômetros. Então a gente tem que mudar essa realidade. Cada vez mais o morador é excluído e a gente tem que deixar de ser os excluídos. E eu não posso ficar aqui sozinho, só denunciando e muitas das vezes reclamando, eu preciso da união de todos os moradores e às vezes não só da Zona Oeste, como da Zona Norte também, também muitas outras comunidades, das favelas, a gente precisa que o povo carioca esteja cada vez mais unido, porque se a gente ficar excluindo as pessoas, Zona Norte, Zona Oeste, a gente nunca vai falar a mesma língua e a gente precisa de união. O povo carioca tem que se unir para a gente conseguir conquistar maiores direitos para todos, seja em qualquer ponto da cidade. E eu estou aqui porque eu acredito muito na campanha do Marcelo, o Marcelo Freixo, ele é um cara que entende a cidade, que ele escuta as pessoas, que ele vai em cada ponto da cidade, ele está construindo com cada parte da cidade, através da campanha dele, do Se a Cidade Fosse Nossa, ele vai em bairros, ele escuta as pessoas. E é isso que a gente precisa, de todos sermos escutados. Ele é um candidato que está sempre próximo do povo. E é um dos motivos pelo qual eu acredito no Freixo. Eu conheci o Freixo bem distante ainda, mas eu conheci ele em 2012, quando foi a minha primeira votação e eu tinha que escolher algum candidato para prefeito. Tinha demais opções, mas eu busquei no Marcelo quais eram as informações. Ele é professor de história, ativista dos direitos humanos, ele briga muito por uma democratização dos bairros da cidade do Rio de Janeiro, do nosso município. Ele está na luta pela acessibilidade dos cadeirantes, das pessoas cegas. Ele sim, ele fala o dito português que a gente quer ouvir, que a gente acredita. Então eu acredito no Marcelo Freixo para ele ser prefeito dessa cidade, ele vai ser e ele vai conseguir mudar nossa realidade, porque todos que vieram até aqui, eles poucos fizeram. Ou se fizeram, fizeram para uma minoria, fizeram somente para alguns pontos da cidade. E ele vai fazer para todos. Então eu acredito no Freixo, Freixo 50, Freixo 50 prefeito.